Olá meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu lembrei desse pão e vim trazer para vocês essa receita maravilhosa que a minha avó já fazia. Muito simples de preparar, com pouquíssimos ingredientes e rende muito, além de ser muito gostoso e fofinho. Dá para comer com qualquer tipo de acompanhamento, doces, salgados. E nós vamos começar a nossa receita adicionando a água morna aqui nessa bacia. Água morna pessoal, mas assim mal quebrada da friura, como dizia minha avó. Açúcar, sal, fermento seco. Agora a gente vai misturar um pouquinho e vamos adicionar os ovos, mais o óleo, mas pode usar banha também se preferir. Agora é só misturar um pouquinho. Pronto, agora é só acrescentar farinha. Já sei, vocês estão se perguntando, Sônia, mas e a quantidade dos ingredientes tu esqueceu de nos dizer? Eu não esqueci, estão na descrição do vídeo. Agora é só colocar a mão na massa. Olha pessoal, que bonita que tá ficando a massa. Agora a gente vai colocar aqui, vamos colocar um pouquinho de farinha. aqui. A gente vai polvilhar um pouquinho aqui, ó. E vai colocar aqui. E vamos trabalhar essa massa por mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Pessoal, eu já ouvi muitos falarem que aprenderam a cozinhar e até mesmo a fazer o pão no período da quarentena, né? Então, se tu também faz parte desse time, se tu aprendeu a cozinhar e a fazer pão na quarentena, deixa aqui nos comentários. Cozinheira e padeira da quarentena. Vez em quando coloca mais um pouquinho de farinha, assim, pra massa não grudar e seguimos em frente. Gente, é muito bom sovar o pão. É maravilhoso, essa massa fofinha. Muito bom mesmo. Olha pessoal, que massa linda que ficou. Se quisesse, já poderia até colocar na forma. Mas agora, a gente vai colocar ela aqui de volta, na mesma bacia que a gente amassou. E vamos deixar ela descansando aqui, até ela dobrar o volume. Olha pessoal, já cresceu. Ele nem ficou uma hora crescendo, porque tá bastante calor aqui, né? Então, ele já atingiu o tamanho desejado. E agora vamos pro preparo. Eu vou puxar ela assim, fazer ela ficar meio compridinha. Eu vou dividir em três partes. Eu optei por fazer três pães, tá? Mas tu pode tá fazendo do jeito que tu quiser. Tu pode fazer, tipo, pãozinho pra cachorro quente, pãozinho pra xis. Faz do jeito que tu quiser. Pronto, gente. Já modelei o pãozinho. Agora, é só colocar aqui na forma. Agora, vamos modelar o próximo. Pronto, pessoal. Aqui já está o próximo. Vamos colocar aqui na forma. Ai, gente. Olha aqui essa massa. Olha a maciez da massa. Parece uma nuvem de algodão. Olha isso. Parece mesmo uma bola de algodão. Então, pessoal. Mais um. O último pãozinho já modelado. Agora, vamos colocar aqui na forma. Próximo passo, agora nós vamos tapar. E vamos deixar eles novamente pra dobrar de volume. Lembrando que a forma estava untada e enfarinhada. Vamos ver se já tá pronto pra assar, gente. Olha só. Já cresceu. Já tá no ponto de assar. Agora, eu vou levar pro forno. E vamos ver o resultado. Olha o pão quentinho saído do forno agora. E tu pode tá reproduzindo essa receita pra vender. Imagina o sucesso. É renda garantida. Então, a gente vai esfriar ele um pouquinho e voltamos depois. Olha isso. Vamos desenformar? Olha só, pessoal. Ficou bem assadinho na parte de baixo também. Olha isso aqui. Que situação. A maciez. Olha que macio. A maciez desse pão. Sabe, pessoal, aquela receita que tu vai querer repetir sempre? Então, é esta aqui. Tem sabor de infância e o cheirinho da casa da vovó. E essa receita rendeu três pães bem grandes, de tamanho bem grande. Hum! Olha só, pessoal. Dá água na boca, não dá? E esse cheirinho, então... E esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo.